Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do Nosso Senhor esteja na vida de cada um neste dia, tá bom? Espero que esteja todos bem, aqui tá tudo bem, apesar do calor, tá tudo bem. E as minhas meninas também estão muito bem, olha só. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uns vasinhos que eu coloquei, algumas folhinhas, e era coisa assim que era pra ir pro lixo, né? Minha Nora trouxe pra mim, deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só que lindinho, gente, é muito pequenininho, olha, tem uns pezinhos, ó, deixa eu mostrar, tá vendo? Aí eu furei aqui embaixo, ó, fiz um furinho, coloquei algumas mudinhas pequenas, ó, são bem pequenininhas, e algumas folhinhas que já estavam nascendo ali no vaso, ó, espero que dê certo. Olha aí, esses outros aqui, eu já coloquei algumas mudinhas maiores, mas o foco aqui, gente, é que essas folhinhas cresçam e fica bem bonitinho aqui, apesar que algumas folhinhas aqui são de suculentas maiores, mas aí, conforme elas vão crescendo, né, espero que sim, aí a gente vai tirando e colocando outras menores aqui. Então, eu gostei muito desses vasinhos bem pequenininhos, vai ficar muito lindo. Eu pensei em pintar, só que aí depois eu achei tão bonitinho assim, apesar que quando a gente coloca o adubo, já não fica tão bonito, né, mas por enquanto vai ficar assim, e aí depois, né, se eu precisar, eu pinto pra ficar bem bonitinho. Mas enquanto eu não tiver um local adequado, vai ficar assim mesmo, porque eu estou tentando, né, fazer um cantinho ali pras minhas suculentas, ainda não consegui, e aí eu vou deixar um espaço só pra eles, aí dependendo, a gente faz, a gente faz uma pinturinha aí bem bonitinha, né, mas por enquanto eu vou aqui fazer esse teste com essas folhinhas, se eu conseguir, né, que elas brotem bem legal, aí a gente já vai trabalhar nisso aí, tá certo? Olha, aqui as meninas estão bonitas, essa daqui, ó, tá bem grande, muito linda, olha só, eu acabei esquecendo o nome dela, gente. Eu não sei se essa aqui é a mão na loa, ela tá bem gigante, ó, bem linda, só que, algumas das minhas suculentas estão aqui no chão, algumas quebradas, olha ali a minha colher de cobre, como eu já falei pra vocês, e ali, ó, naquele espaço, ficou vazio, porque, como eu falei pra vocês, que eu achava que era o Nino, né, o meu amiguinho, olha ele ali, ó, vou mostrar ali. Oi, Nino, vem cá, Nino, vem, ó, ele está bem ali, quando a gente vem aqui, senta, aí ele começa a pedir comida, né, ele fica querendo comidinha, aí a gente dá, só que quando a gente não tá, ele acaba fazendo travessuras, que eu acho que é ele que está derrubando, já derrubou várias ali, ali de cima, ó, algumas aqui estão bem quebradas, essa outra colher de prata que está ali, ó, estava lá em cima, olha lá, tá vendo? E aí, ele, eu acho que ele está derrubando ali as suculentas, né, mas, infelizmente, não posso fazer nada, ele apareceu aqui, como eu falei no vídeo passado, ele não é meu, eu digo que é, mas não é, gente, ele é de todo mundo aqui, né, ele fica em várias casas, e aí não tem dono, ele apareceu, é um animal silvestre, né? Oi, Nino, tudo beleza? Como é que você está, menino? Vem cá, o sol não deixa aparecer direito, né, gente? Ó, vou colocar a mão aqui na frente, menino, beleza? Não mexa nas minhas plantas, tá bom? Então, é isso. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês também, a minha jiboia, como ela ficou, ela cresceu muito, estava na outra parte ali do jardim, e não estava muito bem lá. O que que eu fiz? Eu coloquei, por enquanto, que na verdade eu queria colocar ali, né, que eu já tinha uma ali, que acabou morrendo, ela estava ali, né, passando naquela linha ali da openda, e aí, eu coloquei aqui, ó, porque ela está nesse vaso, aqui é o meu poço, ela está nesse vaso aqui de amaciante, era bem bonito, gente, mas já quebrou, ó. Eu fiz essa pintura assim, fiz essas aberturas e plantei a minha jiboia, só que ela está, ó, olha aqui, essa parte aqui, eu coloquei para erramar aqui em cima, e esse outro lado também, ó, olha só como esse aqui já está grande, eu, depois eu vou querer tirar todo esse aqui, ó, fazer o corte nela, fazer vários pedacinhos e replantar, para que ela possa dar mais mudinhas aí para mim. Então, ficou aqui no meu poço essa minha jiboia. Ali naquele meio, onde tem várias plantas, ali tem uma também, que está lá, deixa eu ver se eu mostro para vocês, está bem ali assim, ó, ela também já está cheia aqui por aqui, ó, no meio dessas plantas, eu também vou ter que fazer esse mesmo processo, tirar ela dali, porque ela gosta muito de sombra, viu, gente? Aí ela achou um cantinho aqui no meio e está por aí, já enchendo o espaço. Olha só a minha, a minha flor do Amazonas, né? Essa aqui, olha que linda que ela está, não está com flores, mas ela está com a folhagem muito linda, depois que ficou aqui nesse espaço. E eu aqui estou com medo, porque tem um gafanhoto que entrou bem aqui embaixo, gente, olha esse pneu, está fazendo um barulhinho bem feio aqui, e eu morro de medo de gafanhoto, ele é bem grande. Só que esses gafanhotos aí, quando eu chego aqui, eu já até agradeço o Nino, ele não deixa, ele pega tudo, ele não deixa aqui, gente, porque aqui teve uma época que encheu de gafanhoto, e ele pega tudo. O Nino, olha ele ali, olha, viu, gente, que lindo? Aí ele fica por aqui, ó, se ele ver esse gafanhoto aqui, ele já vai pegar, e eu agradeço, porque eu não gosto, tenho muito medo. Olha aqui o meu cantinho, como está ficando bonito, as minhas plantas que eu já estou aqui, fiz algumas mudinhas, está bem cheio aqui, mas vai brotar algumas coisas aqui. E é isso, gente, esse vídeo é um vídeo curto, que é só mostrar aqui para vocês, aqui, os meus vazinhos, mini vasos, que eu fiz ali umas mudinhas, e a minha jiboia, tá bom? Um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!